Olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui trazer pra vocês as previsões astrológicas que vão do dia 13 amanhã até o dia 19 de janeiro. Eu sempre gosto de começar com o dia de hoje, né? Embora a gente já tenha falado do dia de hoje na semana passada, o dia de hoje foi um dia bem relevante. Hoje a gente teve o último encontro exato entre Saturno e Plutão em Capricórnio, né? Hoje, deixa eu dizer pra vocês a que horas? Às 8, 10 da noite no horário de Brasília vai haver a última conjunção exata entre Saturno e Plutão, né? Além disso, tem outras coisas acontecendo no céu que vão compor esse encontro, né? Mas vamos falar dessa conjunção. Como vocês sabem, essa é a grande conjunção do ano, dia 12 de janeiro. A gente tem aqui um novo começo baseado numa desconstrução, Plutão, né? A desconstrução das regras de Saturno ou uma intensificação Plutão de autoridade Saturno, né? Então, a gente... Aqui a gente pode estar falando de um final, a gente pode estar falando de um começo, a gente pode estar falando de um final e de um começo. Como você vai sentir isso depende do seu signo, depende especialmente se você tem alguma coisa entre 21 e 23 graus de Ares, Câncer, Libra e Capricórnio, né? Que são os signos que vão fazer quadratura e oposição a esse encontro, tá? A gente pode estar falando também com Plutão e Saturno a nível macro, né? Da morte de um regime antigo, né? Que manifestações vão se aplicar pra você, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, falando dos momentos cruciais de 2020 e falando muito dessa conjunção. Mas assim, a gente precisa lembrar que essa conjunção não vai afetar todo mundo, né? Ela vai depender do elemento do seu signo, né? Terra, fogo, ar ou água, qual é o elemento. Se for terra, vai afetar de uma forma positiva, ou seja, isso que a gente está falando, do efeito da conjunção entre Saturno e Plutão, vai acontecer, mas vai te beneficiar e não vai te agarrar de sopapo, ele não vai te, sabe, te sacrificar tanto. Ou se você for de signos cardinais, que é o modo, que foi Ares, Câncer, Libra e Capricórnio, aí a coisa fica mais complicada pra você, fica mais difícil, né? Também depende se você tem algum planeta entre 21 e 23 graus, né? Destes signos, Terra, Touro, Virgem, Capricórnio, Cardinal, Ares, Câncer, Libra, tá? O significativo dessa conjunção, como vocês sabem, é que ela aconteceu logo seguido de dois eclipses. Então, isso potencializou muitos efeitos dessa conjunção pra quem as sentiu. Com essa conjunção, como vocês sabem, a gente fala de morte, né? A gente fala de, especialmente, antes de ver abuso de poder, a gente fala de muito poder também, tá? E a maneira como ela vai te afetar depende muito da maneira como você, não só como ela ativa seu mapa, mas como você lida com essas questões de poder e de autoridade, tá? Com Plutão e Saturno é muito relevante, muito importante a gente tomar, assumir responsabilidade pela nossa própria evolução, né? A gente não pode, não tem como negar, né? Que as mudanças estão acontecendo e vão acontecer. Hoje, também, a gente teve Mercúrio fazendo conjunção a Saturno e Plutão. Então, provavelmente, hoje houve algum tipo de mensagem significativa acompanhando um novo começo, né? Pode ter sido uma declaração formal, pode ter sido uma decisão, ou pode ter sido uma conversa difícil. A informação, ela vai ser muito clara e vai ser permanente. Não tem dúvidas sobre o que está acontecendo. Lembrem-se que a gente está falando de uma conjunção entre dois planetas que são lentos. Então, essa conjunção não vai acontecer hoje e amanhã acabou. Hoje é o dia, grau e minuto exato. É, mas você ainda vai sentir os efeitos dessa conjunção ao longo do ano por vários motivos. Saturno em Capricórnio, quando ele sair e for para Aquário, vai dar uma aliviada. Mas aí a gente tem Júpiter que faz conjunção a Plutão, vai dar uma reativada nos temas Saturno-Plutão. Depois Saturno volta a Capricórnio. Você vai acabar de ouvir desse assunto no final de 2020, quando Saturno e Júpiter forem para Aquário, tá? Então, esse assunto, embora ele possa ter tido início hoje ou dentro desse final de semana, ele vai se desenrolar. Vão haver desenvolvimentos baseados no hoje ou no fim de semana. Ou quem sabe até na semana que está por vir. Depende, né, de você, de como isso tocou o seu mapa, de como isso te afetou. Com o Mercúrio envolvido na conjunção, a gente não vai ter dúvida do que é que está acontecendo. A mensagem é clara e é permanente, tá? Tudo isso vai fazer parte de um aspecto tenso no céu, né? O que é uma energia desconfortável, que requer ajustes, né? Que são resultados ainda do eclipse de 10 de janeiro, tá? Eu acho que o peso dessa mudança de autoridade, ou essa confirmação de poder, ela vai mudar, né? Ela vai ser ajustada para encontrar novas questões que estão surgindo, envolvendo orgulho, envolvendo criatividade, né? Os dois tipos de poder que vão estar envolvidos aqui precisam ser considerados e integrados, né? O orgulho de Leão, por causa da Lua, e a responsabilidade Plutão-Saturno, tá? Ainda que você seja atingida com alguma dificuldade por essa conjunção, e seja forçada a obedecer, né? Grandes restrições, não perca de vista o seu objetivo final. Qual o seu propósito? Onde você quer chegar? Talvez agora você tenha que se dobrar, mas talvez isso seja necessário para que você possa alcançar a sua meta futura, tá? Essas energias, elas não se supõem que essas energias vão, estão aqui para te destruir. Elas estão aqui é para te lembrar que mudança, que não tem como parar a mudança que está em curso, né? E que assumir responsabilidade é crucial. Além disso, depois já tendo explorado mais a questão, né? Júpiter-Saturno, para o resto da semana, a gente vai ter... A gente tem Vênus entrando em peixes no dia 13, ou seja, amanhã, tá? Que vai fazer um cestil muito harmonioso, com Urano, em Toro, no dia 15 de janeiro. Gente, Vênus em peixes fala muito sobre a questão do amor, do afeto, mas também fala muito da idealização do amor e do afeto. Vênus em peixes se entrega ao amor, ao amor com o qual ela sonha. Ela ama o amor, mas ela também se sacrifica. Então é muito importante para Vênus em peixes, que é dada ao autossacrifício, poder fazer essa... medir, né? Essa entrega, esse sacrifício, essa idealização, essa ilusão e esse amor, né? A gente ama a ideia do amor ou a pessoa que está na nossa frente. Vênus em peixes, ela se ajusta para refletir aquilo que o outro espera dela e quer ver nela. Então a gente tem que também tomar cuidado quando a gente está vivendo um amor, né? E que a gente tem Vênus em peixes no mapa, a gente precisa ter um cuidado, né? Para que não ocorra aquela perda de identidade inicial, porque se for, por exemplo, um ariano com lua em peixes, por mais que inicialmente ele reflita aquilo que você quer ver, no final das contas a identidade dele vai falar mais alto. Enfim, Vênus em peixes está exaltada. Existe todo um aspecto terno, amoroso, querido, maravilhoso de Vênus em peixes, mas também existem as armadilhas. A gente precisa ficar atento. Vênus em cestil com urano vai falar de relacionamentos, dinheiros e valores que vão ficar menos definidos porque é peixes, né? E que vão... a gente vai ser mais capaz de perdoar, gente. Peixes perdoa. A menos que haja algum escorpião muito forte no mapa, peixes perdoa, né? E urano fala da influência da liberação, da libertação e da surpresa que pode trazer alguns desenvolvimentos positivos que a gente não esperava. Aqui, os mais beneficiados serão aqueles que tiverem pontos ou planetas no início dos signos de água. Câncer, escorpião ou peixes, tá? Marte entra em aquário no dia 16 fazendo uma quadratura difícil com urano e um cestil bem gentil a quíron até o dia 18. Essa quadratura entre mercúrio e urano, ela fala de algumas notícias que não são esperadas, que podem ser chocantes ou que podem, de repente, interromper o curso de algo. Você não esperava por isso, você não contava com aquilo. E aí você precisa improvisar e pensar de última hora como é que você vai administrar a informação recebida e seguir daqui pra frente, né? Mas o contato com o quíron sugere, né? Que a claridade... o urano sempre traz claridade, né? Sempre ilumina, que vai ser trazida por urano, pela quadratura com urano, pode ajudar a gente a discutir, né? Ou a chegar a um acordo a respeito de questões que nos são dolorosas, né? A conversa pode ser difícil, mas no final pode terminar sendo curadora. Essa é a mensagem. Queridos, pra semana é isso. A gente se vê por aqui. Um beijo!